E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você tá no canal Trage Cômico e bora pro vídeo de hoje. Você não deveria ter apoiado esse jogo. Antes que você perca a cabeça e me chame de Woke, me escute primeiro, ok? Existem grupos de pessoas por aí que foram marginalizados por séculos e vivemos em uma época em que erros passados podem finalmente ser corrigidos. É desconcertante pra mim que você possa jogar um jogo sabendo que os desenvolvedores não são apenas sexistas comprovados, mas também se recusam a incluir um único pingo de diversidade no jogo. O que faria mal ter uma pessoa com traços intersexuais no jogo? Por que seria ruim ter um único POC nele? Só um? Um único? Eles poderiam ficar nele por 5 segundos e não faria mal a você, não é? Você não acha que faria o dia deles ver alguém como eles pelo menos uma vez? Quem é realmente o foco, o floco de neve, se isso te incomoda? Eles nem precisam ser o personagem principal. É loucura pra mim que alguém apoie um jogo que está se inclinando tanto pra direita de propósito. Mas não é pra chamar ele de woke, tá? Antes que você me chame de woke, escuta o que eu tenho pra dizer. Eu sei, você acha que eu vou reclamar de Black Miss Wukong porque eu sou o woke lacrador, né? Mas não, não é isso. Escuta o que eu tenho pra dizer. Escuta, você vai ver. Escuta e aí você tenta confrontar os meus argumentos. Eu juro que não é o woke, beleza? Por que que não pode ter um gay, um intersexo no jogo, mano? Que mal vai fazer? Mas não sou o woke. Não é lacração. E daí que é uma história sobre uma mitologia, uma lenda chinesa antiga e o protagonista é um macaco que enfrenta outras criaturas espirituais. Não pode ter só um pouquinho de sexo gay? Você não aguenta? Não pode ter um afago? Duas criaturas mitológicas que claramente são do mesmo sexo se pegando loucamente? Será que isso é woke demais? Mas é como se nenhum de vocês soubesse nada sobre ele, apenas comprasse porque algum youtuber de World of Warcraft disse pra você. Você deveria pesquisar mais antes de fazer uma compra tão cara. Você tem que pesquisar antes de comprar um jogo pra ter certeza de que tem pelo menos um POC. Tem que ter pelo menos um viadão queer em uma cena deixando claro que é um personagem que gosta de dar a bunda. Senão não vale a pena você investir a sua grana nesse jogo. Ou você é super conservador? Olha, isso aqui é inacreditável, mano. É meme, será? Em vez disso, você está marginalizando ativamente pessoas que não merecem. É tudo que eu tô dizendo. Se você joga um jogo onde não tem viado se pegando, você está marginalizando pessoas que não merecem. Para e pensa nisso. Coloca a mão na consciência um pouco. E daí que você quer só se divertir com uma aventura mitológica. Se não tiver sexo gay nessa aventura mitológica, você está marginalizando um grupo que não merece ser marginalizado. Pelo amor de Deus, é difícil de entender. Pô, e depois vocês vão chamar de woke ainda. Sei que as pessoas vão ler isso e dizer que não se importam. Ah, você sabe? Mas você deveria se colocar no lugar delas por uma vez. Deixa eu ver. Vou tentar. Se eu gostasse de dar a bunda, será que eu conseguiria lidar com o fato de que pessoas que não gostam de dar a bunda estão jogando jogos onde não tem ninguém dando a bunda? Será que eu teria como lidar com uma coisa como essa? Será que eu teria força de espírito e resiliência suficiente para conseguir viver num mundo como esse? Sim, teria. Porque eu acho que você pode dar a bunda sem ser uma bichinha hipersensível que não consegue lidar com uma coisa tão imbecil. Eu quase parafraseei o Felipe Neto do Velho Testamento aqui, né? Existe a diferença entre o gay e o viadinho. Enfim. Um pouco de empatia, tudo que você precisa. Essas pessoas, elas adoram falar sobre isso. Mas elas não têm empatia com as pessoas normais. Vocês perceberam? E não, não tô falando pessoas normais heterossexuais. Tô falando pessoas normais anti-wokes. Pessoas normais que conseguem olhar pra isso e perceber que é pura maluquice de um woke que tem vergonha de admitir que é woke. Porque ele próprio já percebeu o quão queimado o movimento é. E sabe por que que tá queimado? Porque as pessoas normais rejeitam essa maluquice que tenta se passar por preocupação com minoria. Você nem precisa concordar com elas. Mais uma vez, você não precisa concordar com os anti-wokes. Tem empatia por eles. Entenda que eles só querem jogar os seus jogos despreocupadamente sem ter um monte de pauta identitária que é importante pra você. Mas pra eles não. Chega disso, né? Por que que a gente tem que ficar se colocando no lugar dessa galera o tempo inteiro e eles não podem se colocar no lugar da gente uma única vez? Apenas perceba que as pessoas se sentem menos sozinhas quando conseguem se ver em seu entretenimento. É triste que você seja propositalmente contra isso. Eu não sou contra isso. Quer fazer um jogo super gay? Faz um jogo super gay. Mas ninguém é obrigado a jogar e a gostar disso. E aí, sei lá, a galera gay joga o jogo super gay porque precisa se sentir representado. Porque nem todo gay precisa também. As vezes o gay entende que ele tá jogando uma história de aventura que ele quer se ver na aventura. Ele quer se inserir na aventura. No meio da aventura não precisa ter o que ele quer fazer na cama. Ele pode perfeitamente jogar um jogo de aventura, se divertir com a aventura e depois fechar o jogo e ir pro quarto dormir com o namorado dele. E tá tudo certo. Assim como as pessoas heterossexuais também podem querer jogar um jogo de aventura que não tem nada a ver com a própria sexualidade. Pô, o que que importa a sexualidade de alguém pra jogar Shadow of the Colossus? É um jogo sobre derrotar Colossus. Você quer viver a aventura. Você quer fazer o seu desbravamento e enfrentar um boss. E é isso. O problema é que quando fazem um jogo super gay e ele flopa, porque aí ele vai atender uma parcela pequena da população, essa galera acha que todos os outros têm obrigação de querer comprar e jogar também. Sendo que não é um jogo que interessa minimamente pro, sei lá, pro resto do público que não tá interessado numa história sobre ser gay. Ou pelo menos com um grande foco nisso. Ah, mas não precisa ser focado nisso, pode ser só um pouquinho, mas pra quê? Pra começar que nem toda história precisa focar minimamente em romance. Tem inúmeros jogos que não tem mínimo foco em romance. Porque a pessoa não tá jogando porque ela quer experienciar isso. Eu arriscaria dizer que a esmagadora maioria dos jogos não tem absolutamente nada a ver com romance e sexualidade. Ou seja, na verdade são jogos neutros. Qualquer pessoa pode jogar e se divertir igualmente. E aí fez uma edição? Por favor, apenas se envolva como pessoas civilizadas. Os prêmios não promovem seu caso. Só porque você dá a alguém um palhaço não significa que ele esteja errado. Olha, se você é gay e você se incomoda com jogos onde tem algum tipo de relação hétero, você tem uma infinidade de jogos onde não tem absolutamente nenhum tipo de relacionamento acontecendo ali e que você pode jogar e desconsiderar a sexualidade dos personagens. Porque não faz diferença. Não faz nenhuma diferença. E se você é hétero, é a mesma coisa. Ter um personagem gay ali no meio da história não necessariamente é um problema ou um incômodo. Mas sim, é desnecessário. Pô, eu joguei o último Far Cry, que tinha um monte de pauta LGBT. Tem um personagem bem importante que é trans e tem um outro bem importante que é drag queen. E é super desnecessário pro jogo. Inclusive eu diria até meio sem sentido, porque você tá lidando com uma Cuba distópica. Na verdade nem é Cuba distópica, né? É Cuba real. Só que eles mudaram de comunistas pra fascistas. Porque a extrema direita precisa ser sempre a vilã do jogo. Mas é um negócio meio incoerente assim, sabe? Porque você tem certeza que definitivamente transexualidade não seria nem de longe uma questão importante, ou principal, ou fundamental pra galera que tava vivendo naquela ditadura. Mas eles ficam colocando essas pautas. Porém beleza, dá pra jogar o jogo e aproveitar ele ignorando isso. Não acrescentem absolutamente nada. Mas dá pra passar por cima. O jogo seria melhor se não tivesse isso? Na minha opinião sim, sinceramente sim. Porque são momentos em que você desliga um pouco a suspensão de descrença. Você sabe que só pra começar, o tratamento hormonal que a pessoa precisaria fazer naquela ditadura bizarra, seria praticamente impossível. Mas ok, tá lá e você consegue jogar tranquilamente. Porém, achar que isso é obrigatório, que isso é extremamente necessário, fundamental, ou que um gay não poderia aproveitar o jogo se aquilo não existisse ali na trama, pô, só o fato do personagem não ter nenhum envolvimento romântico e de você poder escolher se vai jogar com um homem ou com uma mulher, já deveria ser suficiente pra fazer com que qualquer pessoa pudesse se sentir representada ali. Porque você é o protagonista. E a sexualidade do protagonista, ela não fica explícita e nem implícita em nenhum momento. Mesmo porque as suas interações vão ser as mesmas se você for homem ou se você for mulher. Ou seja, a imersão já tá entregue desde o princípio. Se você quiser imaginar que você é um gay que acabou indo parar na ditadura cubana e que tá resistindo a tudo aquilo, imagina. Se você quer imaginar que você é hétero, também, tá tranquilo, é a mesma coisa. Ou seja, não precisava ter esses personagens forçando. Porque, na verdade, praticamente a única coisa que tem a ver com sexualidade dentro da história é justamente quando foca nesses personagens que têm uma sexualidade atípica, por assim dizer. Nos outros personagens, isso definitivamente passa longe de seu foco. Sei lá, só se tiver uma missão onde, pô, tem uma personagem feminina que brigou com o marido. E aí você tem que resolver a briga dos dois. Mas é, sabe, uma side quest super irrelevante. Pra além disso, o romance e a sexualidade dos personagens é definitivamente irrelevante. Tirando desses personagens que estão lá pra lacrar. Por pura agendinha woke. Não tem realmente nenhuma função pra isso na trama. Portanto, sim, é extremamente desnecessário. Não chega a estragar o jogo. Tem outras coisas ideológicas que estragam mais até. Eu já falei algumas vezes, né? Eu jogo aquele jogo ignorando o fato de que eles ficam o tempo inteiro te empurrar a ideia de que a ditadura de Cuba é uma ditadura fascista. E eu simplesmente imagino que eu tô na realidade onde eu estou enfrentando uma ditadura comunista mesmo. Mas eu sei que a ideia do jogo definitivamente não era essa. É um jogo com várias lacradas. E olha só, da Ubisoft. Então eu sei que a Ubisoft tem um histórico de lacração bem merda. Até por isso que eu não consigo acreditar que o Assassin's Creed novo lá é só decisão criativa. Não consigo acreditar, não. É óbvio que não é só decisão criativa. Mas enfim, isso aqui é uma palhaçada, né? Tá aí, não joguem Black Myth Wukong. Tá? Esse é o motivo pra você não jogar. Não tem uma única pessoa trans no jogo, aparentemente. Então, não jogue. Beleza? Isso é um problema grave. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Antes de ir embora, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Dá uma olhada se você não perdeu os últimos lançamentos. Porque às vezes o YouTube não tá entregando. Isso é muito importante. E se você tiver como ajudar, fortalecendo, se tornando membro, através do Apoia-se, que o link tá ali embaixo na descrição, ou doando pro meu Pix, com o QR Code que tá aparecendo na tela, pô, eu vou ficar realmente muito grato. Isso é importantíssimo pra que eu possa continuar fazendo o meu trabalho. Mas se não tem como ajudar dessa forma, não tem problema. Você já ajuda muito só de ter ficado comigo até o final e de curtir, compartilhar, ajudar no engajamento, passar o vídeo adiante. Só isso já realmente ajuda demais. Então, muito obrigado pela sua força por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou indo, você vai ficar com um trechinho de uma música minha. Se você gostar, pode escutar ela na íntegra. O nome tá aí na tela aparecendo pra você, beleza? Fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora do lugar. Eles se juntam e logo a voz, tentam calar a tua voz. E depois de tudo, os fascistas somos nós!